Rosário conta a verdade para Esmeralda, ela conta que Branca pegava seu filho e levava para sua casa, isso para fazer Rodolfo gostar do bebê, Rosário chora e pede perdão, Esmeralda diz a Rosário que ela nunca mais vai permitir que leve seu filho, Rosário pede perdão novamente e elas se abraçam, Somente sua mãe Branca pode ver seu filho ali em sua casa, diz Esmeralda, Patrícia insiste para que José Armando saia do hospital, mas José Armando vai continuar, ele diz que já conversou com Esmeralda e agora ele não vai se demitir, A presença de Rodolfo na vila surpreende Esmeralda, ao vê-lo se apresentando como seu pai, ela demonstra que não está gostando nada de sua atitude, lembra o pai quanto ele fez ela sofrer ao renegá-la como filha e diz que agora é tarde para recuperar o tempo perdido, Rodolfo percebe que sua filha está enxergando e fica muito surpreso, a emoção toma conta dos dois e eles acabam se reconciliando, eles se abraçam com profunda emoção, Patrícia tenta descobrir o que aconteceu na vida de José Armando quando ele era casado com Esmeralda, Esmeralda finalmente aceita o convite e vai jantar na casa dos pais, Branca e Rodolfo se emocionam ao vê-la chegar com o filho nos braços, no final da festa Aurora consegue ficar sozinha com Adrien, e pinta um clima romântico entre os dois e ela aproveita para perguntar se ele a ama, Adrien diz que sim, mas acaba mencionando o nome de Grazi e ela, Aurora fica muito chateada e sai correndo, Adrien não sabe como se explicar, Patrícia pede ao pai que pressione José Armando para que ele deixe o hospital, o Dr. Bernardo se surpreende com o pedido, mas aceita fazer a sua vontade, Decidido a esquecer Grazi e ela, Adrien vai até a casa de Aurora com a intenção de convidá-la para ir ao cinema, ao chegar lá, Socorro diz que sua filha foi visitar uma tia e não sabe quando voltará, Adrien fica muito triste com a viagem de Aurora, Flozinha consola o irmão e o aconselha a voltar para a fazenda, O Dr. Bernardo começa a pressionar José Armando para que ele deixe o hospital e se dedique exclusivamente ao consultório, Esmeralda conta a Álvaro sobre a sua reconciliação com seu pai, a conversa volta-se para José Armando, pois Álvaro quer saber o que acontece quando ela e José Armando se encontram, Ela responde que faz muita força para tratá-lo com naturalidade, como se eles não tivessem se conhecido, Álvaro garante a Esmeralda que José Armando não vai se demitir, Dionísio com a ajuda do amigo Cláudio tenta acalmar seu filho, mas nesse momento chega Grazi e ela, ao vê-la Adrien recrimina pela maneira como tratou Aurora, Ela se justifica, dizendo que foi por amor, Patrícia passa o dia ansiosa para saber qual foi a reação de José Armando, depois da conversa com seu pai, e fica furiosa quando ele diz que não pretende largar tão cedo o hospital, Grazi e ela tentam explicar a Adrien o porquê da reação diante de Aurora, Esmeralda presencia a conversa e pede a Grazi e ela que deixe Adrien em paz, pois ela já escolheu o seu destino, Rodolfo e Branca estão felizes com a vinda de seus dois filhos, ao chegar José Armando se surpreende ao ver Esmeralda junto com eles, O encontro entre Esmeralda e José Armando não é nada amigável, pois ele não consegue esconder sua irritação e seu ciúme diante da amizade dela com Álvaro, eles têm uma breve discussão, Hortência se sente feliz ao ver que o filho ainda tem esperança de conquistar o amor de Esmeralda, José Armando pede para sua mãe explicar a presença de Esmeralda em sua casa, Florzinha comenta com Esmeralda sobre o que aconteceu entre Grazi e ela e seu irmão e diz que ela merece sofrer por todo o mal que causou a ele, Grazi e ela sofrem com a indiferença de Adrien e Margarida a aconselham a deixá-lo em paz, E aí E aí E aí E aí E aí